Ela me trouxe aqui para mostrar um paraíso sem fim Seu desejo era insano Seus olhos brilhantes Parece o sol acentivar a escuridão do seu olhar Eu queria falar esse amor que ela provava naquele momento Era reboscar as mágoas que ela me plantou no coração Era reboscar as mágoas que ela plantou no meu coração Tudo era perfeito do jeito dela Ela sempre planejava para dar certo esse amor Ela mesma manipulava esse amor Ela mesma manipulava Ela planejou uma noite perfeita Ela planejou Sou a noite perfeita Foi o último dia Que eu havia A noite perfeita A noite perfeita